Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é quinta-feira, 3 de março de 2022. Tempo de preparação para o primeiro domingo da quaresma. O Senhor diz, voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13a. Eu sou Dani Braga e vou ler com vocês a reflexão de Regis Fontes referente a Êxodo, capítulo 5, versículos 10 a 23. Então os feitores do povo e seus oficiais saíram e disseram ao povo, Então o povo espalhou-se por toda parte do Egito recolhendo o restolho em lugar de palha. E os feitores os pressionavam. Acabai a tarefa diária todos os dias, como quando havia palha. E os oficiais dos israelitas colocados sobre eles pelos feitores do faraó foram açoitados. E os feitores reclamavam. Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo a mesma cota de tijolos de antes? Por isso os oficiais dos israelitas foram queixar-se ao faraó. Por que tratas assim os teus servos? Os teus servos não recebem palha e nos dizem, Fazei tijolos, e teus servos são açoitados. A culpa, porém, é do teu povo. Mas ele respondeu, Sois preguiçosos, sois preguiçosos. Por isso dizeis, vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai, mas não recebereis palha. Mesmo assim fareis a mesma cota de tijolos. Então, os oficiais dos israelitas viram-se em dificuldade, porque se lhes dizia, A cota diária dos vossos tijolos não será diminuída em nada. Ao saírem da presença do faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e lhes disseram, Olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois fizestes que fôssemos odiados pelo faraó e pelos seus subordinados, colocando nas mãos deles uma espada para nos matar. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse, Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e nada fizeste para libertar o teu povo. Essa é uma passagem difícil da história do povo de Israel. Deixemos que ela nos desafie, lembrando primeiro o que está acontecendo. O Senhor havia encontrado a Moisés na sarça ardente e prometido usá-lo como instrumento para a salvação do seu povo, escravizado no Egito. Após muito convencimento divino e com a ajuda de seu irmão Arão, Moisés aceita ir. Convence os anciãos de Israel e então finalmente entrega sua mensagem ao faraó. Tudo isso apenas para ver o cenário piorar. Não somente lhes é negada a liberdade, como a escravidão se torna ainda mais severa e difícil de suportar. Como isso deve ter sido duro de aceitar para Moisés? Moisés não estava buscando o Senhor. Ele é quem o encontrara. Como seria possível, então, que esse Deus tenha lhe tirado de seu autoexílio em Midian para fazer o contrário do que diz que faria. A sensação de ter sido alvo de uma grande piada cósmica de mau gosto deve ter sido muito real e muito ruim. Se entendemos isso, fica mais fácil entender que Moisés confronte a Deus ao final dessa passagem, atribuindo a Ele, e não a faraó, os maus tratos do povo e o insucesso de sua missão. Nós, hoje, sabemos o final da história. Nós sabemos que Deus, no momento certo, feriria a faraó e libertaria o povo do Egito com mão forte. No entanto, nosso desafio, e também nosso convite, é nos encontrarmos na pele de Moisés e do povo, experimentando sua dor, frustração e sofrimento, sem saber como tudo terminaria. Achados nessa posição, poderemos reconhecer que, muitas vezes, Deus nos empurra para a posição semelhante. Pois, ainda que saibamos o final de todas as coisas, não sabemos como Deus determinou os detalhes da nossa história em particular. Aquele problema, aquele conflito, aquela enfermidade que nos aflige agora, terminaram bem? Será que estamos dispostos a confiar na intervenção de Deus quando, mesmo em meio a muitas orações, as coisas pioram ao invés de melhorar? Nesses casos, que saibamos agir como Moisés e dar voz aos nossos lamentos diante daquele que pode nos ouvir e nos ajudar. Sim, meus irmãos, lamentar-se, chorar, questionar a Deus são todas alternativas válidas quando o nosso coração está submisso à grandeza e à soberania de Deus. É diferente de uma revolta que simplesmente assume que Deus não é poderoso para nos salvar e que quer nosso mal. A certeza de que Ele pode todas as coisas e fará o que for melhor para nós é o que manterá nosso coração no lugar certo e fará nossos lamentos chegarem ao trono da graça. Oremos Soberano Senhor, quando a tribulação nos alcançar, que seja ao Senhor que alcemos nossas vozes, que até mesmo o nosso lamento brote da certeza de que é o Senhor quem conduz a história e que mesmo as piores situações cooperam para o nosso bem, pois Tu és bom. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Te pedimos. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança, que a Palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria. Amém. Amém.